Índio ... ... ... ... . . . . Deu a canela Deu a canela Deu a canela Deu a canela Não, 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 não. O que é que você não vai? Não vai porque você não vai? Não vai embora mas? Você não vai embora quando pode não tomar votação? Quando não vai? Não vai. Eu não vou ver as quebraças. Não há uma hora? Você pode colocar em casa? Eu não vou ver... E venha, pôr-te. E venha. Você pode pôr-te? Vai fazer. Voa a pôr. Abre a pôr. Vou pôr. Vinhete. 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 Olha aqui, olha aqui. A CIDADE NO BRASIL